E a gente tá bem preparado pra caralho! Pra chegar aqui e replicar o que a gente faz todos os dias! E na vontade, nós vamos com eles, caras! Beleza? Bora! Clássico tem que ganhar, cara! Clássico não é um jogo só de três pontos, não vale só três pontos. Vale moral, vale moral pros próximos jogos, né? Cara, clássico é final, acho que não é um jogo comum. Ainda mais aqui, né, que a gente tinha um tabu, né? Eu passei um bom tempo no banco de reserva e continuei trabalhando, esperando a minha oportunidade chegar. Tá tudo pronto pra gente ganhar, nós vamos ganhar o jogo! Nós vamos comer os caras na vontade! Vai comer! Comer, Cécula! Comendo! Comendo, é mais ou menos! Comendo, Cécula! Vai volta e te trica no final, vai no final! Feliz! Esses jogadores vão receber a nossa energia agora. Nós na SPFC TV estamos sendo catalizadores dessa energia para os caras lá no gramado, Somos todos são paulinos, somos apaixonados pelo São Paulo Futebol Clube, fazemos o que fazemos em amor ao São Paulo. Vamos embora hoje, rapaziada. Vamos na cabeça, vitória. Somos melhores que eles, vamos. Estamos completamente ligados. E a gente está bem preparado pra caralho. Pra chegar aqui e replicar o que a gente faz todos os dias. Não é nada diferente disso. Ganhar aqui com esse escudo, ganhar aqui com esse time, não tem que ser surpresa, galera. Não tem que ser surpresa. Por quatro! Por quatro! Por quatro! Vamos jogar! O pessoal devem prejudicar! Tu és forte, tu és grande. Vamos, São Paulo! Começa o jogo no estádio do Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Cara, muito feliz pela minha partida. Eu vinha me cobrando muito, o Diniz vinha me cobrando muito isso, né? De ser mais decisivo no ataque. Ontem ele conversou comigo, ontem me cobrou isso. Falou que, dependente do jogo que eu jogar, eu tenho que ser mais decisivo. E hoje eu consegui... Ah, o lance que ele falou comigo, né? E eu não aceitei muito bem. Fui pra cima dele. Acho que esse é São Paulo. Acho que todo mundo tem que respeitar essa camisa aqui. Esse é o espírito de classe, que é assim que tem que ser. Sofreu um pênalti, deu uma assistência. Então, acho que esse é o que ele estava pedindo. E hoje eu consegui dar o meu melhor e fico feliz de estar ajudando a equipe. Dani Alves, de meio da rua, vai tentar fazer o passe. Colocou na grande área! Penalti! Sempre quando tem pênalti, quando o Profeta não está no jogo, é sempre eu que bato. Então, eu estou sempre bem tranquilo ali, concentrado. Quando estou ali esperando, sempre pedindo a Deus para me abençoar, para fazer o gol. E eu vinha me cobrando muito também, porque não tinha nem feito nenhum gol ainda, em clássico, quanto o Palmeiras. E hoje saiu, já tinha feito o gol contra o Corinthians, contra o Santos, e hoje contra o Palmeiras. Então, graças a Deus, consegui fazer o gol. E espero que saia ainda mais aí, para estar ajudando o São Paulo a conseguir os seus objetivos. Para a gente, é uma honra vestir essa camisa, e ainda mais no clássico. Você vencer e ainda quebrar um tabu. Acho que os jogadores que estiveram aqui em campo hoje, vai ficar marcado. E hoje, deu para ver todo mundo, o nosso torcedor, todo mundo que viu o jogo, que a gente dominou a equipe do Palmeiras, do começo ao fim. É muito bom. Acho que a gente merecia. Acho que a gente trabalha para isso, para chegar em campo e todo mundo dar o melhor. E hoje, acho que todo mundo foi muito bem, todo mundo deu o seu melhor, todo mundo conseguiu fazer aquilo que o professor pediu. E mais importante sair com a vitória, acho que é muito importante para retomar a confiança. E hoje foi uma partida muito equilibrada. Fez as transições, como deveria ser feito, isso é a maioria. Se defendeu bem. E teve um jogo de controle, que é a característica principal do time, de uma maneira muito plena. Ficou poucos erros. Então, foi um time que hoje me agradou bastante. Conseguiu dominar o jogo, dominamos o jogo inteiro. Acho que eles tiveram uma ou duas bolas, assim, uma defesa, o povo fez uma linda defesa ali. para, sei lá, a vitória. Sei lá, o bom jogo que o São Paulo fez aqui dentro hoje. Dominou o Luan, trouxe agora sim pela esquerda. Domina o São Paulo, solta com o Reinaldo. É o meio campo tricolor. Colocou na frente, olha o São Paulo chegando, Igor Vinícius. Pode ser agora o cruzamento para trás. mais gol do São Paulo, do São Paulo, Vitor Bueno. O segundo gol foi bonito, foi uma jogada trabalhada, no estilo do jogo que o Diniz pede para a gente, que saiu do gol. O Igor saiu lá, do outro lado. É, a bola foi girando, eu dei uma arrancada, eu toquei no Dani, o Dani tocou no Luan, o Luan achou o rei, o rei me achou, então. A gente infiltrou na defesa, e tocou para trás. O Pablo também fez um movimento bom, e eu vim de trás ali, consegui concluir. Igor Vinícius apareceu como mágica, por trás da defesa palmeirense, no lado que não é o dele. Um belo gol, impressionando a nossa vitória aí, está todo mundo de parabéns. Olha, Magno, eu estava pensando aqui em quem que eu ia falar que era o melhor jogador de São Paulo na partida, mas para mim eu vou falar, Igor Vinícius, impressionante. Igor Vinícius mereco. Igor Vinícius do óbito. Igor jogou demais hoje, ele é louco. Igor jogou demais. É meu nome, cara? Igor. Uma jogada bem trabalhada, a gente fica feliz de ser fruto do trabalho que a gente vem fazendo dia a dia, dá certo. E mais do que dever cumprido, então foi muito importante essa vitória, que dá confiança moral para a equipe no resto do campeonato. Então, graças a Deus estamos invictos, esse ano sem perder nenhum clássico, e uma vitória que o nosso torcedor vai passar um domingo feliz. Eu já falei? Eu já falei. Caralho, porra! É isso, caralho! Aqui é o nosso, caralho! Aqui é o nosso, caralho! É isso, 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 caralho! Tem que ser aqui, tem que fechar a gente para conseguir ganhar e vencer de todo mundo. Vocês estão mostrando isso que a gente fica cada vez mais. E com esse compromisso com todo mundo de solidariedade, de entrega e cada vez isso está fortalecendo todos. Todo mundo está crescendo individualmente, mas principalmente pela força do mundo. Do caralho que vocês fizeram aqui hoje. Ninguém espera menos disso do que o São Paulo é capaz de fazer. O São Paulo sempre faz isso, pô. O São Paulo vem aqui e ganha. Do caralho que vocês fizeram hoje. Do caralho.